E oito dias depois da tragédia lá na boate Kiss, os alunos e os professores voltaram às aulas na Universidade Federal de Santa Maria. Um culto ecumênico lembrou os 116 alunos que morreram no incêndio. As aulas da Universidade Federal de Santa Maria foram retomadas entre lágrimas e orações. Uma cerimônia ecumênica homenageou as vítimas que estudavam na instituição. Velas representando alunos que morreram foram acesas por parentes e amigos. A família do aluno Erickson Santos, que morreu na boate, se emocionou durante a cerimônia, mas não perdeu a esperança. Tem a dor, tem. Tu não pode pegar a dor, pôr a mão ali dentro, puxar com raiz de tudo. Mas tu pode deixar ali e colocar amor. Retomar a rotina acadêmica aqui na Universidade não vai ser uma tarefa fácil. Afinal, 116 alunos perderam a vida no incêndio da boate Kiss. A Universidade toda está passando por um momento traumático. E essa retomada não vai ser fácil. Ex-aluno da Universidade, Bruno Portela Fix, de 22 anos, foi enterrado hoje em Santa Maria. Ele estava na boate com a namorada, Jéssica Duarte, de 20 anos, que permanece internada em Porto Alegre. Na universidade, um ano difícil espera pelos estudantes. Fica bem complicado para a gente se concentrar nos estudos, para conseguir ir bem nas provas. É um clima muito pesado mesmo. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.